Em coletiva realizada esta manhã, o prefeito eleito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Jr., anunciou mudanças na estrutura do Executivo Municipal. Enquanto apresentava o plano de mudanças, servidores protestavam no passo municipal contra o parcelamento do 13º salário. Desde o anúncio do parcelamento do 13º, municipários estão em frente à Prefeitura protestando. Pela proposta do Executivo Municipal, os 35 mil servidores de Porto Alegre receberão o 13º em três parcelas a partir de maio do ano que vem. A lei orgânica no seu artigo 40 diz que o 13º deve ser pago até o dia 20 de dezembro. Assim como o Estatuto do Municipal diz a mesma coisa. Qualquer proposição de alteração precisa ser alterada a lei. Portanto, o pedido de anuência para a Câmara que ele largou com o PL33 é ilegal. A própria Câmara reconhece isso. O rombo nas contas da Prefeitura deve ser de 350 milhões de reais este ano. O prefeito José Fortunati argumenta que houve queda nos repasses federais e estaduais e também na arrecadação de impostos. Hoje, o prefeito eleito da capital anunciou a proposta de reestruturação da Prefeitura. As atuais 29 secretarias vão ser reduzidas para 15. O projeto vai ser enviado segunda-feira para a Câmara de Vereadores, que precisa aprovar as mudanças. Também na próxima semana, o novo prefeito começa a anunciar os primeiros nomes do secretariado. Secretarias como as de turismo, direitos humanos e defesa animal serão incorporadas às novas supersecretarias, como desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Marques Zanjúnior não detalhou quantos cargos de confiança serão cortados. Na campanha eleitoral, ele prometeu cortar 6% do total de cargos. A ideia central da reorganização administrativa é que a gente tenha mais fluência na apresentação de soluções das demandas diárias, das demandas de médio e de longo prazo de visão de cidade. Então, na verdade, não são cortes, na verdade, não é um enxugamento, é uma reorganização dentro daquilo que a gente acha que torna a máquina pública mais ágil, mais eficiente, mais coerente. As divisões, secretarias, não foram feitas por poder partidário, por poder político, foram feitas por ênfase numa visão ampla daquela estrutura pública, daquele serviço, daquela atuação da máquina pública municipal.